Pelos próximos 94 dias, ao longo dessa jornada, estarão em evidência a beleza natural do nosso país, a riqueza cultural e a diversidade cultural e também o calor humano dos brasileiros e das brasileiras. Vamos contaminar a nossa nação com o espírito olímpico e envolver todo o povo brasileiro nessa oportunidade histórica de sediar as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Imaginem a emoção que sentirá uma criança, uma criança lá em Barreirinhas, no Maranhão, um quilombola em União dos Palmares, nas Alagoas, um gaúcha em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, uma jovem estudante universitária de Paraisópolis, em São Paulo, um pescador de Itaporã, no Mato Grosso do Sul. Serão centenas de lugares e milhões de brasileiros emanados no compromisso de escrever uma página gloriosa na história dos Jogos Olímpicos.